A vacina deve chegar em Londrina e região em fevereiro. Crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos terão prioridade. Londrina tem cerca de 27 mil crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos. Faixetarem que o Ministério da Saúde começará a aplicar a vacina da dengue, já que este é o segundo público que mais registrou a doença depois dos idosos. A confirmação de que as vacinas serão entregues no mês de fevereiro saiu nesta quinta-feira. Nós temos a nossa rede de frios preparada para receber essas vacinas e as unidades bem estruturadas para iniciar a vacinação. Mas, propriamente dita a data, não foi definida pelo Ministério. As regiões selecionadas pelo governo federal atendem a três critérios. São formadas por municípios de grande porte com mais de 100 mil habitantes e registraram alta transmissão de dengue no período de 2023 a 2024. Até o momento, Londrina tem mais de 300 casos confirmados desde o dia 1º de janeiro. Pouco mais de 600 casos já confirmados, mais de 2 mil casos notificados, o que indica uma grande possibilidade de uma epidemia de dengue na cidade. Então, em que pese todas as nossas ações que nós temos implementadas, e não são poucas, 200 agentes em campo, fumacê, vamos retomar os mutirões de recolhimento de lixo nos bairros com maior incidência, mas a gente ainda faz um apelo para que todo cidadão possa nos ajudar nessa luta contra a dengue, fazer a sua parte, olhar o seu quintal, solicitar que o seu vizinho também faça o mesmo, porque o objetivo e o momento agora é que a gente possa remover todo e qualquer criador que tem no seu quintal, que possa se tornar aí um foco de dengue para evitar uma epidemia na nossa cidade.